Por que tem móveis espalhados aqui? O departamento de manutenção muda eles de lugar a cada meia hora pra não apodrecerem. Me ajudem! Caramba, eu tô feliz em ver vocês. Homem? Eu prendi minha cabeça nessa mesa. E como foi que fez isso? Eu deixei uma moeda cair embaixo da mesa. Aí eu entrei embaixo dela pra pegar. Aí eu tinha que sair, então dei um soco. E fiz um buraco no meio da mesa pra poder sair por ele. E fiquei preso. Por que você não saiu do mesmo jeito que entrou? Caramba. E onde é que vocês estavam três horas atrás? Estamos procurando o Par Gaspar. Por quê? O Otz tem certeza que fantasmas não existem. Acha que o Par Gaspar está fazendo grupos pares de objetos flutuarem pelo esquadrão. Mas isso é impossível. Eu vi as caixinhas de suco da escultura da Senhorita O flutuando. E cinco é um número ímpar. Onde foi que viu isso? Bem atrás de vocês. Corre, corre, corre! Anda, por aqui! O Límpia, eu tava errado. O fantasma existe e vai esmagar a gente com essas 23 coisas flutuantes. Como assim, 23? Faço conta de cabeça quando tô com medo. Dez bolas mais oito vidros dá 18. Mais cinco caixinhas de suco dá 19, 20, 21, 22, 23. 23? Vem comigo! Beleza. Acho que o fantasma tá querendo dizer pra gente montar o aparelho 23 de novo, combinando os aparelhos 5, 10 e 8. Isso parece uma conclusão meio louca. Vai, 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 vai! Combinando os aparelhos! Eu tô com o número oito! Tô com o zinco! Tô com o zinco! Tô com o zinco! Transcrição e Legendas Pedro Negri